Este momento é difícil E a dor que está sentindo agora é terrível Mas deve ter fé E aguardar com esperança Que Deus leve o seu sofrimento embora Pois ainda que pareça impossível Um dia você voltará a sorrir Nada dura para sempre E tudo que está vivendo agora Terá o seu fim em breve Seja forte E mantenha a esperança acesa no seu coração Confie em Deus E na sua misericórdia Pois para quem acredita A felicidade Nunca está longe de mais Não temo o mal Os problemas ou a tristeza Pois no meu coração tem um Deus E sei que Ele cuida de mim Em todos os momentos Apenas o Senhor me compreende Ele conhece meu coração Meus sonhos e minhas aflições E nas Suas benditas mãos Eu coloco minhas esperanças Ele nunca me abandona E quando mais precisei Deus foi meu amigo Meu verdadeiro sustento na miséria A Ele devo tudo E minha gratidão e amor São seus para sempre Deus seja louvado O Senhor me abandona Tchau.